Eu sempre inicio perguntando se o depoente se considera inocente. Eu não vou perguntar isso para o general Heleno. Também, isso porque eu sempre tive uma relação muito respeitosa com o general Heleno e assim quero continuar. Eu me sinto até constrangida na frente da pessoa dele e por isso, pela relação sempre de amizade, de carinho, de muito respeitosa. Ele sempre me recebeu muito bem. Então, para mim, é uma figura honrosa e assim quero ter essa imagem sempre dele. Muito obrigado. E eu sempre pergunto também se o depoente está se sentindo intimidado, se o depoente está se sentindo ameaçado. E tem acontecido muito aqui, general Heleno e seu advogado, dos depoentes se sentirem mal, ameaçados, intimidados, com o peso muitas vezes da bancada. Mas, com o senhor eu jamais perguntaria isso, principalmente porque, em uma bancada grande, em que alguns deles, alguns, eu não gosto de generalizar, alguns deles são chupetinhas e são fraldinhas, o senhor jamais se sentiria intimidado. O senhor é que intimida. A sua presença intimida a todos eles. Também não tem essa pretensão, não. Não é a pretensão, é a presença. Não precisa ter a pretensão. Apenas a sua presença os intimida. Intimida os poeris. Bom, o senhor chegou aqui, foi muito aplaudido. O senhor tem uma história muito bonita de vida. E, nesse momento da sua vida, da sua carreira, não poderia ser diferente. Até mesmo pelos outros parlamentares que não se encaixam na oposição ao atual governo, como nós vimos na base, e dos independentes, como é o meu caso. Justa homenagem. Mas, eu quero dizer para o senhor também, não foi no mesmo nível do senhor, tá? Mas, também, na sua cadeira, sentaram aí, Mauro Cid, Anderson Torres, Silvinei Vazquez e outros que foram tratados como heróis da pátria. Tratados como pessoas que estão exercendo uma missão. E o senhor está sendo tratado dessa maneira. Eu vejo que isso... Seu presidente, por favor, silêncio. Eu fico bastante em silêncio. Eles tratam como patriotas, intimidam. E com o senhor não está sendo diferente. Muitos deles, após estarem sentados aí, perderam peso, perderam cargos, perderam patentes, perderam salários, perderam dinheiro, perderam a paz, perderam o juízo, perderam a razão, perderam a fé. Perderam a vontade de orar, perderam a liberdade, perderam o medo de morrer, perderam a dignidade, perderam o apetite, perderam, veja só, a higiene. Alguns perderam, assim, a vontade de tomar banho e de passar perfume. Acredite, se quiser, o senhor vai ver. A dignidade. Hoje, eu não tenho prazer de comer. Eu não tenho prazer de tomar banho e passar um perfume. Eu não tenho libido sexual. Eu não tenho desejo hoje nem de orar. Infelizmente. Então, pra mim, é indiferente. Vocês mandarem matar, vocês mandarem prender, só que vocês não vão me calar. Bandidos, criminosos, canalhas, corruptos. É suficiente. Vai chegar a hora de vocês. É suficiente. São os abandonados daqueles curiosos que, na concepção do senhor, concepção de um homem de boa fé, na concepção do senhor, eles estavam fazendo aqui. Mas eu acredito que a grande cúpula enganou, inclusive, o senhor, mesmo porque, coloquem, por favor, a próxima, que o senhor era considerado o homem, o guru de Jair Bolsonaro, o mestre, o conselheiro. Próximo, próximo, por favor. Tanto que, em 7 de setembro de 2021, Bolsonaro disse que iria convocar uma reunião do Conselho da República. Bolsonaro só tinha direito a dois nomes dele para o Conselho da República. Um deles era o senhor. O senhor era considerado o conselheiro de Bolsonaro. Mas eu vejo agora, coloquem o vídeo. O senhor está numa situação, assim, eu me solidarizo com o senhor. Olha, eu estava lá. Bom, eu imagino que essa tenha sido a primeira decepção do senhor. O senhor se colocou ali, foi ovacionado e assim foi sempre. Então, dizer da minha solidariedade e que, diante de tudo que o senhor me falou, eu vou falar como advogada agora. Obviamente, o senhor não precisa de conselho, não é isso. Jamais me colocaria nessa posição. Mas se o senhor não for indiciado do jeito que a carruagem está andando, Se o senhor não for indiciado por ação, o senhor pode ser indiciado por omissão. E eu sei que haverá choro e ranger de dentes, como está acontecendo. E saiba que essa bancada aqui, por mais que pareça estar ovacionando o senhor, O que eles mais querem, o que eles mais querem, é que o senhor responda. Eles não querem que chegue a alta cúpula, só que o senhor já é da alta cúpula. Porém, eu acredito no senhor. Eu acho que o senhor foi mais um enganado. O senhor foi mais um... O senhor é mais um que senta aqui. Eu fico triste. Triste em ver como as pessoas estão desinformadas, Como as pessoas estão ainda no nível de cegueira tamanha. A única diferença entre os dramas de corrupção que envolvem esse presidente... Todos. É a falta de empatia do presidente Jair Bolsonaro, Que é capaz, que é capaz de imitar uma pessoa com falta de ar, Morrendo num hospital. E é incapaz de dar suporte quando as pessoas estão morrendo em enchentes. Deveria pegar seu jet ski e ter ido ajudar todas as pessoas. O senhor é mais um enredado. Eu posso só lamentar.